A loja das cozinhas tem dois andares para melhor atendê-lo. E olha, estão com uma promoção agora, fizeram uma parceria legal com a Todeskine, né, Vicente? Todeskine, exato. Legal mesmo? Legal mesmo. Então o que aconteceu com essa parceria? O preço foi lá em cima, é isso? Caiu. Caiu? Despencou. Baixou mesmo? Baixou. Então olha, preste atenção, vou te mostrar aqui alguns exemplos das cozinhas Todeskine com a Shoplant. Vamos aqui, essa é a cozinha Maia. Tudo que você está vendo na Shoplant, sabem quantos pagamentos? Oito pagamentos de quantos? De cento e cinquenta. De cento e cinquenta reais? De cento e cinquenta reais. Tudo isso aí? Tudo isso. A superior é inferior? A superior é inferior. Vou até falar com a Dona Lourdes, a superior é inferior ali? Cento e cinquenta reais? Sim. Oito pagamentos de cento e cinquenta? Sim, oito pagamentos de cento e cinquenta. O que você está fazendo? Está atendendo a família inteira aqui? Atendendo a família inteira, é a terceira vez que eles compram comida. Como é o nome do senhor? A Iuta. E da senhora? Terceira vez compram aqui? Isso. O senhor está construindo uma casa atrás da outra, senhor? Estou montando uma nova casa. Uma nova casa? A casa nos proporcionou isso aí. Está aproveitando para comprar mais uma vez aqui? Muito mais. Está legal então, olha. Muito mais. Hein? Estou na cozinha. Como é que é? Estou aumentando. Está aumentando a cozinha? Já comprei e vim comprar mais. Então está bom. Está vendo? Pessoal, compra. Vem e compra de novo. Essa parceria com a Todeskini está campeã mesmo. Eles também estão fazendo agora, olha, dormitórios. Essa linha de dormitório aqui da Todeskini. Vou te mostrar mais uma opção de preço. Essa cozinha é a Cambraia, Vicente. Cambraia. Está legal. Está saindo quanto essa aqui? Oito pagamentos de... Oito pagamentos de 310. Uma mais sete de 310. Loja das Cozinhas, promoção até domingo, dia 26. Eles estarão abertos, inclusive no feriado, dia 25 e dia 26, né? Dia 25 e dia 26. Horários de segunda a sexta, das 9h30 até as 10h. No sábado, das 9h30 até as 19h. E no domingo, das 10h até as 17h. Na rua Teodoro Sampaio, 1557, em Pinheiros. E o telefone, Vicente? 881-4006. Loja das Cozinhas. Loja das Cozinhas.